Bom dia a todos, olha só gente, a gente fala agora de escultura. Lembra que nós falamos aqui que a Prefeitura estava construindo uma escultura no entorno da Lagoa? Pois é, a escultura que homenageia os oleiros em Três Lagoas já está pronta, gente. Depois desta, Três Lagoas vai ganhar mais 100 esculturas. O escultor e artista plástico Ivolin Ramos já concluiu a escultura em homenagem aos oleiros no entorno da Segunda Lagoa. No passado, essa região era composta por olarias que, com o passar dos anos, foram desativadas. Como forma de homenagear e fazer referência aos oleiros que fizeram parte da história de Três Lagoas, a Prefeitura decidiu construir um monumento que representa essa atividade. A escultura foi instalada em uma rotatória no entorno da Segunda Lagoa. Aí, nas lagoas aqui, existe um histórico de olaria, de tijolos, onde foi a fábrica de tijolos, assim, da forma que era feita antigamente, né? Então, assim, o prefeito passou, assim, a ideia, a gente juntou a ideia dele com a do artista e a gente está executando a escultura do monumento do oleiro, que é o cavalo com essa caixa onde eles botavam a massa, se amassavam. Hoje é tudo na máquina, né? Mas antigamente era assim, e aqui era a olaria. Depois da conclusão desta escultura no entorno da Segunda Lagoa, que faz uma homenagem às pessoas que trabalharam nas olarias, que também foi importante no processo de desenvolvimento de Três Lagoas, agora o escultor dará início à construção de mais esculturas. Ao todo, serão 100 monumentos que representam os animais da fauna de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aí dentro de um pacote que foi feito com a Prefeitura, e mais 100 esculturas, né? Entre capivara, jacaré, onça, tamanduá, esses animais pantaneiros, né? E a gente já, semana que vem, já vai estar instalando. Um por dia, dois, três, dependendo do dia, né? E você já sabe os locais que vão se instalar essas esculturas, jacaré, as capivares? Pois é, o prefeito passou algumas vias novas que ele fez aí, né? E outros locais, acho que no Balneário também tem algumas peças que vão ser colocadas na entrada e vão ser distribuídas aleatoriamente pela cidade.